Fala stitch Fala bão com película Fiu tranquila e na paz e o vídeo vai correndo Mas já deu um jeito de prender um pouco de galinha hoje o vídeo não espera não O que você está fazendo aí com esse balaio na mão? A roda? Ah, bom que nós damos um pouquinho de milho para ela. Gaúcho, gaúcho, gaúcho. Aí a gaúcha. Gaúcho. Gaúcho, está doidinho para comer o milho. Gente, eu tenho medo dela. Gente, não é um medo assim. Eu tenho medo porque... É que quando a gente está com milho, ela fica louca. Né, gaúcha? Sobrenome dela... Gente, olha o que eu estou com a barriguinha. O que é que a parede? Daqui em setembro. E a gente está no dia 29 de agosto. Hoje é dia 29 de agosto, 2020. Como é? Oi. Eu não quero passeio atrás, não. Gente, passei do outro lado. Pronto, passei do outro lado. Deixa o Vitor com milho e desistir essas galinhas. Pelo menos o Vitor com as galinhas de novo para dentro. Olha o Vitor com as galinhas. Raposa com o milho igual o Pintinho. Igual galinha. E as galinhas machucam meu Deus. Deve que as unhas dela até... Gente, tem galinha que tem a unha com a unha. Galinha da unha grande, né? hoje o que a gente vai fazer vai dar um tratamento aqui nas folhas que a gente fez a poda aqui o outro dia deixa é rapidinho gente, meu pai está com a água oxigenada gente, olha o tamanho disso nós tínhamos só um vidrinho desse tamanho aqui a minha mãe falou eu tinha comprado esse vidrinho de água oxigenada o que acontece a água oxigenada ele é um cicatrizante e ao mesmo tempo um repelente de vários insetos eu vou estar utilizando aqui de 500 ml de água e vou estar colocando aqui 9 ml de água oxigenada essa seringuinha aqui pega 3 ml então você vai ter que pôr 3, né? 3 seringuinhas 9 ml de água oxigenada aí o que eu vou estar fazendo nessas folhas que já vem brotando aqui eu vou estar jogando essa água oxigenada ela funciona quase que igual a calda bordalesa mesmo olha aqui pra você ver a gente fez a poda rapidinho já vem a brotação junto aqui com as flores e olha aqui só da gente ter feito aquela poda já sumiu aqui os insetos os pulgão que estavam, né? então a gente vai fazer essa essa aplicação de água oxigenada isso aí com a proporção aí de em torno ali de uns 20 ml por litro de água gente excelente pra cicatrizar uma coisa eu tenho uma flor uma coisa que eu tenho que falar pra vocês não pode jogar água com aquela aquele jeito de jogar água dessa bombinha ah, assim? é pega, vizinha não pode jogar assim não pode jogar com esse jato assim, ó tem que jogar com o fio tem que ser fininho só o sereninho o sereno só esse sereninho assim que a gente joga oh, solta a galinha vou ter que pôr uma placa o que que acontece quando a gente vem e faz a poda assim a gente cobriu aqui todo o local onde que a gente fez a poda o suporte as feridas que foi aberta com tinta uma tinta de boa qualidade uma tinta aí de parede mesmo tinta latex eu já tenho aí um antifúndio com a composição dela nossa então é excelente aí pra isso é fundo? pra cicatrizar são das plantas junto com essa junto com a água acisionada aqui com a água a formiga veio pra tá comendo aquela secreção açucarada aí que os pulgão deixam ó, já vem uma brotação aqui já vem junto ó já vem junto ó, o vídeo já tá querendo acolher os ovos ó, ó ó, gente a gente põe uma goiaba aqui gente esse tipo de goiaba aqui é goiaba branca já escolheu aqui ó pra quem tiver um problema com cicatrização ela essa água oxigenada também é boa aí pra enraizar a sua planta quem tiver aí pode fazer até nas flores quem gosta aí de flor o que que acontece nessa época agora vai rachando as cascas a casca da goiaba vai soltando no que vai soltando ela fica bem fininha facinha aí de pegar um um fundo e prejudicar aí a goiaba então a gente passa eu passei no no pé de manga inclusive tava ali com o fundo nasceram os novos e acabou já ó a gente vai deixar aqui que já jogou mesmo né ó os patos aqui como é que tava bonito os patos aqui ó os patos do mato depois eu confundo com o galinho parece com o galinho o Vitor já pariu colher os óculos ei Vitor hein tá feliz? ei ei olha lá os patos do mato já tá quase botando logo logo já vai botar a gente fez um ninho ali Gente, desde que existe tudo que eu falo Meu pai repete Tudo que eu peço Meu pai fala Tá vendo? É porque você fica sempre com o papai Sempre aprendendo alguma coisa A lega parece que quer mais Ah é do que é? Deixa esses ovos aqui em cima Os pintinhos já estão piando Pra entrar pra dentro A Bíblia tá ali na missão De pegar os outros pintinhos Faltam esses Aqui ó Aqui é bem aconchegante Bem legal ao mesmo tempo Todo dia a gente fecha os pintinhos Pra ele durer até a casa Papai tem que ajudar aqui A Rwanda O Vitor tá até entrando os pintinhos No meu pai é que eu vou pegar o meu domingo Deixa eu pegar os pintinhos Tem que encher tudo Aqui ó Agora eles tem um lugar pra eles dormirem A gente ainda não terminou não Mas é aqui onde eles vão ficar Vou mostrar bem de longe Peraí Tem este local aqui Que meu pai fez Mas ainda tá em construção Mas já tem novos moradores Meu pai fez esse Que é um pouquinho mais Aqui que é a parte mais velha Do galinha Gente tem galinha em cima do teatro Vitor Gente olha aqui Que a gente tá chocando de novo Gente eu não sei se a gente fez um vídeo Que tirou o bebê Dos bebezinhos Credo Deixa eu mostrar Credo olha Toda coisa Um, dois, ah sei lá Quanto pintinho tem Só falta mais Três e a galinha Corta aqui Galinha Minha pai já pegou um Agora só falta mais Três Ô Galinha Zé Essa carne Essa daqui é legônica E tem as galinhas legônicas Olha que coisa Gente eu tô achando Que essa reba aqui Ela é tão sapeca Que quer aparecer no vídeo Ela tá fazendo até postura Olha agora Essa zebra aqui Fica no lugar Vamos dormir Eu já vou deixar as galinhas Entar Entar Eu falei Entar Ó os pintinhos Tá tudo aqui Os pintinhos Da galinha Que que é assim Que nasceu A gente pôs os pintinhos Tudo aqui Nossa gente Vocês já estão De pintinho E eles é lindos Gente eu adoro eles Gente não tá dançado Tá meio Escuro Escuro já Mas tem mais de 30 pintinhos Nela É Aí a gente deixa ele Nesse local aqui Fechadinho Eles estão com três dias Já A gente deixa ele Nesse lugar fechadinho Pra eles não Tomarem vento Gente Olha onde Ele vai procurar Entrar Subiu lá Você quer abrir aí Vitor Entrou galinha Entrou raposa Ele tá meio O dia inteiro Das galinhas Aqui o galineirinho Que a gente fez Já tá quase terminando Né Olha aqui Uau pintinho Quanto é esse Tem um pintinho Aí dentro Tem outro Olha lá Esse tem outro lá Eu acho que tem um lá dentro Olha Ele sentou Aqui é os pintinhos No caso Que vai pra abate É Vai pra panela Vai pra panela A gente comprou Esses daqui Era pra ser Alguns caipirão Que esses Maiores E os outros Era pra ser Embrato A 051 Acabou que Virou tudo Embrato A 051 Que tudo É comer o narco Comer o narco Só um quilo De mina A água sempre limpinha O local sempre mais limpo Que tanto Gente aqui não é muito limpo Assim meu pai ainda vai cimentar Não vai Vai amar meu papo Gente E o papo grande É um cantão Nossa Só um papo Ai esse tá grande Deixa ele Vem pra cá Pra gente fechar aqui Gente tô aqui dentro Desse lugar Depois a gente A gente vai terminar A gente fez com material reciclado Comprou esse pedacinho Aqui de geladeira Foi por 20 reais Essa galinha tá recuperando ali Mas o Emanuel O Emanuel tá machucado A perna E essa galinha Ela tá meio escadeirada Por causa dos galos Isso é meio grande É uma franga Brama Gente meu pai comprou Esse pedacinho Esse pedacinho de geladeira É um 20 reais Aonde mais? O ferro velho Esse aqui foi tudo um galinha Improvisável Que a gente fez Mas acabou que ficou Mais ou menos Isso daqui a gente nem deve Não precisa entrar lá Esses patos aqui É uns patos Que a gente vai Ter que desfazer deles Porque tem muito Pode deixar eles aí Quer pegar o patinho? Ele tá bem grandinho Ele tá bem grandinho Esse pato Esse patinho Que o Vitor segurando É irmão desse outro patinho Que filho daquela pata branca lá Então papo Gente Já sabe Já sabe É porque aqui Tem o prego aqui Gente Tudo aqui a gente Não tem que gastar dinheiro Só os pregos Os pregos A gente fez meio improvisado Olha aqui como é que tá Aqui tá uma galinha socando Aqui tem outra A gente colocou três galinhas Em um dia só Depois a gente coloca Os pintinhos só em uma Aqui tem a água limpinha Pra ela Tem uma outra vasilha De água Que também a gente reserva Caso ela fique Com muita sede Cação e milho aqui Esqueci de mostrar os pintinhos A Gabriela fica o dia inteiro Assim com esses pintinhos Tem que mostrar esses aqui Vitor Ah não Segura aqui Vitor Papai mostra ali É porque eu pus Olha a galinha Soca aqui hoje E o Vitor Quer mostrar Muito ovo Muito ovo Muito ovo Não foi Vitor Mas não tá aparecendo Não Vitor Tá escuro já Aqui os pintinhos Agora a gente passou eles Pra cá As franguinhas Bonitinhas Já Tem que ficar sempre Com ração Sempre com ração E água limpinha Porque senão Eles adoecem mesmo E fica aqui um local Sempre Campada Com sombrite Bem-vindo Raposo Raposo Passe Agora a gente fecha aqui É um bag A gente sempre fecha aqui Pra ele ficar quentinho Durante a noite Porque Já que a gente tá Não é Aqui Você já pode ver Tá muito Muito Ele não pode tomar frio não Aqui tem uma cabaça aqui Pra ver se os que sabem Faz nem dentro dela Gente Você quer ver Ah Você quer fazer Karina É porque ela deitou Lá dentro do corvo Sério? Oi Ela é solteira Ela é uma solteira Só que Mais ou menos Uma lua Ela vai ter o podrinho Mês que vem Ó Agora sobrou Esse pato aqui Que veio lá da casa Do Ielna Foi? É meu Esse outro pato aqui Que veio da casa Tem mais duas patas Fêmeas do mato Com o pato Do mato E uma outra patinha E cadê nosso angolo? Gente Tô uma surpresa Meu pai A gente lá vai trocar Aqueles patos Ou melhor Já trocou né E um angolo branco Que tá aqui Com nosso amigo Marcos O angolo O angolo Deve estar dando as voltas Aí Veio um angolo branco Meu pai Seja surpresa pra nós Só que quando Eu e meu pai Estão andando Por aqui Aqui nós Estão andando Aí eu vi o angolo E o angolo E o angolo E o angolo Aí falou É surpresa Era pra ser uma surpresa Eu vou fazer Bem aqui Não pode chegar Perto da enga Não Porque o papai Não tá junto Eu vou colocar Escapim no mim Pra mudar Os lindos da linha Que ela tá querendo Botar no mato Arraboço Sempre junto Gente Olha só A gente Reciclau essa caixinha Também A gente recebeu tudo Tá reciclando Pra usar A minha mãe Recicla Já Que vem com Uva Pra guardar Os trens Já tirou Um cabo Desse carrinho Aqui hoje Jogou na bandeira Galinha tem que Refazer o ninho Delas Porque de vez em quando Elas não começam A não achar Muito bem os ninhos E o que que acontece Elas botam no mato Porque no mato Elas mesmas fazem o ninho E com certeza Ela vai gostar Do próprio ninho Há um vito lá Vito mostrando As artes De Não é vito Não Gente Eu tô aprendendo Gente Eu tô aprendendo Fazer que nem belarem Eu já consegui Fazer que nem belarem Fazer que outra É pra não desistar É pra não desistar É pra pôr 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 Gente, esse ninho Tô parece um pirata Os meninos estão ficando lendo As galinhas já estão começando A deitar Aqui tem o sombrido Gente, mesmo galinha sendo grande Ela morre de frio Gente, aqui não tem nada Porque a minha parte já tirou Não sei se está dando para mim E aqui também Gente, a gente consegue esses matocubes Lá em cima Meu pai vem de capim Tem um pai de maravalha Que que é maravalha? É uma flor rática Nossa, que legal Gente, olha o tamanho do buraco Ele fica bem do lado daqui Olha Gente, meu pai pulando tomou as amoras Foi lá atrabando As amoras O nosso é um golfinho A gente não vai mostrando essa surpresa A gente não vai mostrando essa surpresa Está mostrando o buracão aí? Sim Vamos lá Ainda bem que tem isso aqui É bem fundo ali Olha os ninhos como é que ficou então Amanhã ela já vai ter os ninhos novos Se é ninho novo Elas vão gostar melhor e vão parar de ir para o mato Agora está na hora das galinhas aí dormir Aqui a gente fechou aqui para dormir quentinho Aqui está a jurema chocando aqui Depois dela chocar ali Tem água também limpinha Uma ração aqui Pai, você não viu Mas você vai gostar A Angola está em cima da régua E foi para a Angola A Angola está em cima da régua? Sim Parece que a Angola quer andar na régua A Gaúcha querendo ir O vídeo foi dar para tratar de pato Então esse foi o nosso galinheirinho Que a gente fez aí meio improvisado Tem galinha chocando aqui Com água aqui também Outra água de reserva aqui também Bonito Esse aqui hoje tem mais quentinho para a gente Olha lá a Gabriela Eu já peso uns 2kg de tanta comida O que mais dá Já está arrumando uma doidura Só para ir dormir Elas dormem toda aqui A gente jogou cal Com o dinheiro Já faz um tempo? Com o cal Elas não adoecem não Não tem vírus Não tem bactéria E outra que a gente estava fazendo no início Você pegou o titular junto? O instituto O instituto O instituto O que é que fala? Substituto Substituto É isso aí Do titular É o titular júnior Gente olha só o tamanho disso É maior que minha mão Aí que eu estava falando Esse cal é importante a gente jogar ele Pelo menos uma vez aí A cada 2, 3 meses Para desinfectar aí o espaço das galinhas A gente jogou aqui Jogou para todo lado Outra situação que eu estou fazendo também Nessa época aí de pandemia A gente aprende alguma coisa A gente está desinfetando a mão Para mexer com as galinhas Uma vez que às vezes a gente mexe com outras aves Então não passam para a outra não E eu estou desinfetando com a água oxigenada também Que é excelente aí Olha o Vitor O que é que está aprontando? Olha o Vitor O que é que tu sou, Vitor? Gente eu estou tão curioso Eu estou meio que chiquei o tempo de guardar esse um Ah, o danado da Angola A Angola está querendo dormir nas árvores agora Ai, ai, ai A Angola estava querendo dormir lá nos ninhos Ah, dormi A Angola estava querendo botar lá nos ninhos hoje E eu falei Que beleza A Angola vai botar nos ninhos E agora ela está querendo dormir nas árvores Ei, Angola Ô gente Não precisa filmar Eu acho que o Ticazel está muito pesado Gente, não vou soltar esse ponto de cima aqui não Porque tem que pôr no lugar Tem que pôr lá no local Então a Angola estava dormindo nas árvores Então o que você está querendo vir dormir nas árvores Agora a gente vai acabar aqui com a água oxigenada aqui Nas outras plantas Uma vez que ela é excelente para a desinfecção das mãos também Uma vez que a gente mexe com as vezes alguma ave infectada Olha, o Sarin está doidinho para chocar Sarin está doidinho para chocar, né? Então vai lá guardar o galho É, a gente está ficando a noite já Lua Então vamos dar, tchau Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenha gostado Essa é a água oxigenada Com uma proporção aí de 9 ml para litro de água No qual a gente usou aí para desinfecção Que ela pode ser utilizada aí Tanto das mãos como manuseia aí das ave Também pode ser utilizada ali Para enraizar as plantas Ou então para cicatrização aí da sua planta A gente já fez uso ali para antifúngico na mangueira também Funcionou muito bem Funciona quase que igual ali a cauda bordalesa mesmo É muito eficiente E é isso daí Espero que tenham gostado do vídeo Mais da frente assim, se Deus nos permitir A gente faz mais vídeo aí Tchau Se inscreve no canal Deixe seu joinha E abraço para todo mundo que deu os novos vídeos Escreve nota, né? E deixa o doer Escreve no canal e deixa o doer Ou seja, três mil Três mil Três mil Três mil pessoas Fazendo parte aí da família Para crescer Fazendo Então, gente Fiquem todos com Deus Todos na paz Tchau Beijo Beijo Tchau, gente Tchau